Em fevereiro, de 7 a 11 de fevereiro, no início do mês de 2022, estaremos abrindo as rematrículas para os alunos que já frequentavam os cursos da Secretaria de Cultura, nos dias 7 e 8, e nos dias 9, 10 e 11, as inscrições para os novos alunos que têm interesse em aprender os cursos oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Cultura. Nós temos diversos cursos, como balé, circo, teatro, música, dança, pintura, desenho, violão popular, violão erudito, instrumentos de sopro, de corda, percussão, bateria, contrabaixo, guitarra, enfim, uma infinidade, Sidney, de opções gratuitas para crianças, adolescentes, idosos, para todas as idades que desejam se integrar com algum curso, com algum aprendizado na área cultural. As nossas inscrições de rematrículas serão em dois lugares, simultaneamente, que é no Teatro Municipal e também na Escola Municipal de Música. É importante, Sidney, para interagir, são muitas informações quanto a questões de documentações, idades, informações importantes. Nós pedimos que vocês acessem, todos que tiverem interesse, podem acessar, digitar lá no Google, Secretaria Municipal de Cultura, acessar o nosso site, ou pelo Facebook, digitar Secretaria Municipal de Cultura de Assis, e lá todas as informações vão estar dispostas, todos os detalhes importantes, como falei, desde documentos, horários, cursos, endereços locais, telefones para informações. Então é importante estar, para cada curso, interagindo com essas informações dispostas nas nossas redes sociais. Isso porque o ano passado tivemos a questão da Covid-19 e não foi possível novamente a reabertura desses cursos, secretário. Com certeza. O ano passado nós mantivemos as aulas de forma online e não podemos abrir novas inscrições para novos alunos devido à alta incidência de casos de pandemia. Agora, dessa vez, está sendo possível tudo dentro dos protocolos orientados pelo governo do Estado, pela OMS, como uso de máscara, distanciamento, enfim, todos os procedimentos que todos já têm ciência para que essas inscrições e rematrículas possam acontecer de forma correta, dentro da ordem e decência. Nosso muito obrigado. Conversamos com o Emerson Carlos Gonçalves, secretário municipal de Cultura de Assis.